Não quero viver pensando no amanhã Eu quero ser feliz Dias vêm e vão, não irei temer Posso confiar em Ti Se o futuro incerto é Basta olhar com os olhos da fé E descansar nos braços do Pai Descansar confiando em Tua proteção Descansar confiando em Tua proteção Descansar você que cuidará de mim, Senhor Ensina-me a descansar Cada passo que eu der Seja onde estiver Eu entregar a Ti Cada decisão vou depor em Tuas mãos E esperar Se das aves Deus cuidar Sei que tenho muito mais amor Posso esperar E descansar nos braços do Pai Descansar Confiando em Tua proteção Descansar Salmo e entregar em Tua paz Descansar 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 Sei que cuidarás de mim, Senhor Ensina-me a descansar Só em Teus braços encontro paz Pra repousar Mesmo que os demores de Tua paz Mesmo que os demores vivem são Vou descansar Vou descansar Confiando em Tua proteção Vou me entregar em Tuas mãos Sei que cuidarás de mim, Senhor Ensina-me a descansar